Oi, eu sou a Lelê e hoje eu vou falar algumas coisas que só acontecem com quem tem cabelo colorido. Eu tava fazendo um post pro blog da Dani, que aliás, se você não sabe, agora eu colaboro lá no blog dela, é o mimimi fofurices, acessa lá, sobre algumas coisas que só quem tem cabelo colorido sabe. Lá no post eu só falei 5 coisas, mas aí enquanto eu tava fazendo o post eu tava com várias ideias e aí resolvi gravar o vídeo pra falar o máximo de coisas que eu lembrar que acontece comigo só porque eu tenho cabelo colorido. Primeira coisa, você sempre vai se sujar. Não adianta. Você se suja ou você suja alguma coisa. Hoje eu retoquei o cabelo, eu tava de luva, mas mesmo assim eu saí com a mão toda suja. Eu tô com o meu pescoço todo verde, os meus ombros verdes e o banheiro ficou uma loucura. Então assim, não tem jeito. Se você sai do processo da coloração limpa, você vai sujar o banheiro quando você for lavar o cabelo. Outra coisa, depois que você começa a pintar seu cabelo, você percebe o quão rápido seu cabelo cresce. Você vai pintar seu cabelo e duas semanas suas raízes vão começar a aparecer. Você vai trocar todas as suas toalhas claras por toalhas escuras. É a melhor coisa a fazer. Se você estiver saindo, andando num lugar em público, tipo um shopping, o que você mais vai ver vão ser as criancinhas olhando pra você e falando do seu cabelo. As crianças te adoram quando você tem o cabelo colorido desse jeito. Algumas perguntam, algumas só cutucam, a pessoa, ai, olha o cabelo, tá moço, que colorido. A minha resposta é quando elas perguntam por que eu tenho o meu cabelo colorido. Eu falo que foi uma fada que me deixou assim. Se alguém encontrar um fio de cabelo na roupa, num travesseiro, em cima da mesa, e for azul, você não tem como negar. Pessoas sempre me perguntam, é tinta? E a pergunta que me deixa mais mal-humorada de responder, ela sai? As pessoas sempre querem tocar no seu cabelo, porque seu cabelo é colorido, então ele é ruim. Ai a pessoa olha, nossa, mas ele não parece ruim. Deixa eu ver. Acontece muito, você vai ser julgado se você tem o cabelo colorido. Do tipo, nossa, mas você nunca vai arrumar um trabalho desse jeito, como você trabalha desse jeito? Eu tenho um trabalho, tá? E as pessoas sempre fazem isso muito aberto na sua cara, do tipo, nossa, mas como você tem coragem? Eu tenho coragem e eu tenho sentimentos também, tá? Sempre vai ter piada do tipo, alguém colocou tinta no seu shampoo? Você facilmente esquece que seu cabelo é dessa cor. Quando você já tá um tempo com o cabelo colorido, às vezes você vê as pessoas te olhando na rua e você fica, nossa, por quê? E aí você lembra o porquê que é. Você sempre vai ser comparado com alguma celebridade de ter o cabelo colorido. Por mais que você não se pareça nem um pouco, nem a cor do cabelo. Do tipo, eu sou a cara da Baby Consuelo. Toda vez que você coçar a sua cabeça, você vai sair com o dedo pintado. Tem gente que não gosta do seu cabelo e não vai te levar a sério por causa disso. Quando você voltar à cor do seu cabelo normal, você vem falar disso. Pelo menos uma vez na sua vida, você vai ser parado na rua com alguém querendo tirar uma foto. Você se sente o máximo no dia que você pinta seu cabelo. E triste uma semana depois, quando ele começa a desbotar. Com certeza, sempre vai ter gente falando que você só pintou o cabelo assim porque você quer chamar atenção. Mas eu sei que você fez pra você mesmo e porque você é mais feliz assim. Então, bom, eu acho que é isso, né? Não consigo lembrar mais nada agora. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha. Se você tem alguma sugestão ou algum vídeo que você quer que eu faça, deixa aqui nos comentários pra mim. Não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até mais. Tchau!